Contra o Sol, Euromotors, contra o Rodeu e Dolos, aqui é com certeza, amor de Deus! Violândia, São Paulo, ele vem, é o juiz do burrão, da Chaloe, do joguinho, do alerte, campeão de Violândia, abriu o portão, segura na esquerda, campeão de Morquinhos, Goiás, torsura na rádio, que é o tempo envolvido com o gol, jogou na bola, aproveitou a bola, foi para lá, e as balas, pula, foda, ele vem, é o juiz do burrão de Marcos! Super trabalho que é de Rio, com o Cardoso, mostrando a qualidade do roteiro do coração, e essa é o nosso compadre Felipe Risse, a esposa drag, olha, o homem topegã, o super alunçado janeiro, Se intoneçando pela mataria, isso é Vila Sol, e seus meninos de camisa preta, tem nota por aí! Vila Sol,ate, simSão, Ponto... Vila Sol, a intuição do ºCasibular, Foguei Risse, há um gol do portão, Pinheiro e33, eu satisca, car當a chamo de Coletor... Hdrio de MV e Dr. Perfeito? Destaques de Montalha Zé Toulos fazendo a parte dele. Toulos rodando com intensidade e pressão para a direita. Segura a coelha americana com a mão esquerda. Aline consegue adenciar. Pulo a pulo sobre o Toulos. Aguardando nota. Atenção, vem ele. Atenção, vem ele. Vem mais todos os tempers. É aniversário diante da noite. É aniversário diante da noite. Câmbião dependo de Cachoeira Alta no Goiás. É excelente Toulos. Vem Weissner Jefferson no Constelação. Constelação da Xalou. Vai no quintal da Constelação da Xalou. Vai, Aisla. Sinal de positivo? Sinal de positivo na hora. Sempre no tempo pensado. Olha a altura que está subindo com o Mato Grossense. Ele vai crescendo pulo sobre pulo. Ele usando bem o joelho, focado na montaria. Querendo determinação, querendo contos preciosos. E a fiquela de campeão de Vira-Sol. Aguardando nota.